Corvão, pra dançar Hoje peguei e escondi o corola do vovô Saí pra dar uma volta, a mulherada aprovou Agora tô misturado, tô na mídia meu patrão Já to bloquei no corola, tremendo o parede Vá, senta bebê, pode sentar É voado e mudaria, agora não deixo faltar Senta bebê, o corola do vovô Tudo que eu estou fazendo, foi o velho ensinou Senta bebê, pode sentar É voado e mudaria, agora não deixo faltar Senta bebê, o corola do vovô Tudo que eu estou fazendo, foi o velho ensinou Corola do vovô, já dançou hoje ao meio do velho Pra dançar, pra dançar Senta bebê, pode sentar É voado e mudaria, agora não deixo faltar Senta bebê, o corola do vovô Tudo que eu estou fazendo, foi o velho ensinou Senta bebê, pode sentar É voado e mudaria, agora não deixo faltar Senta bebê, o corola do vovô Tudo que eu estou fazendo, foi o velho ensinou Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá De vez em quando acontece E o conjunto tá balcando O fantango do baguado Vem mais de água, eu tô sendo O ouvinte do gadeiro Que é bem, chega ao fim Que cochicha desse jeito Tão pedindo o bandeirão Tão pedindo o bandeirão Tão pedindo o bandeirão O gadeiro, se forzado, capricha, animação E fiz dez, eu tô na gairo, dormidinho, até o dedão Tão pedindo o bandeirão Tão pedindo o bandeirão O gadeiro, se forzado, capricha, animação E fiz dez, eu tô na gairo, dormidinho, até o dedão Ô, rola, é o velho Pra dançar, pra dançar De vez em quando acontece E o conjunto tá balcando O fantango do baguado Vem mais de água, eu tô sendo O ouvinte do gadeiro Que é bem, chega ao fim Que cochicha desse jeito Tão pedindo o bandeirão Tão pedindo o bandeirão Tão pedindo o bandeirão O gadeiro, se forzado, capricha, animação E fiz dez, eu tô na gairo, dormidinho, até o dedão Tão pedindo o bandeirão Tão pedindo o bandeirão O gadeiro, se forzado, capricha, animação E fiz dez, eu tô na gairo, dormidinho, até o dedão Ô, rola, é o velho Pra dançar Sim, lá, é o velho Sim, lá, é o velho Sim, lá, é o velho